11 horas e 24 minutos, estamos de volta. Você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está online para você que está aí do outro lado, pode mandar sua pergunta, tá? Olha só, hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal Silas Câmara. Já falamos sobre vários assuntos, falamos sobre a prorrogação da Zona Franca. Ele deu aqui uma notícia que está indo muito bem, um projeto de lei que vai determinar incentivo da Zona Franca, incentivo fiscal para os municípios da região metropolitana. Falamos sobre geração de emprego e renda para o interior do Estado, falamos sobre o seguro defeso, falamos uma série de assuntos, né? Vamos falar agora sobre a BR-319? Por que eu vou tocar nesse assunto com o senhor? No sábado houve uma manifestação da Associação Amigos da BR-319, já que houve uma decisão recente agora em que as obras do trecho da BR-319, que está intrafegável, e essas obras mais uma vez foram suspensas. Como é que se resolve esse problema? Acima de tudo com vontade política mesmo, né? De verdade, não. Essa vontade política de dizer que vai fazer depois que ganha a eleição, enfim, vira as costas para aquilo que prometeu. Nós tínhamos uma aliança, uma promessa firmada com as propostas de governo da ex-presidente que ganhou a eleição, de que essa seria uma conquista do nosso Estado, que era a BR-319 reativada, recuperada, enfim, e transitando sem problema. Infelizmente, nos últimos meses a gente tem sofrido alguns reversos dessa questão da licença que permite que as empresas possam trabalhar na BR-319. É uma situação muito desafiadora para imagens aí, né, que realmente cortam o coração da gente de ver. E eu tenho a impressão de que, infelizmente, por conta dessa situação política fraca do governo federal nesse momento, né, quando o governo federal fica fraco, os, vamos dizer assim, as políticas, entre aspas, os ambientalistas que não querem ver o progresso da nossa região, se fortalecem numa articulação dentro do governo. Pode observar que toda vez que a gente está com um governo forte e em paz, a gente consegue, por exemplo, discutir essas questões das licenças ambientais com mais tranquilidade. E eu tenho certeza absoluta que o que existe é uma intransigência fundamentalista até, das pessoas que fazem essa questão ambiental, dessa questão ambiental, o seu motivo de vida, de forma que querem inviabilizar o nosso direito de ir e vir. Mas nós estamos lutando também por isso. Não é uma guerra e uma luta fácil, mas tenho certeza que, a partir desse próximo verão, nós teremos boas notícias em relação à BR-319. A questão não é nem só o direito de ir e vir, é o direito de progressão econômica. Sim, também, alternativa. A expansão econômica, a gente vê aí um impasse que não tem fim. O nosso estado é um estado sugêneris, é um estado diferente de todos os outros estados do nosso país. É um estado que não tem acesso, é um estado difícil de se chegar e de se sair. E a gente vê na BR-319 uma oportunidade de crescimento, de expansão econômica que está empatada. Com certeza. Isso é um grande desafio. Nós estamos vivendo isso já há algum tempo, mas a gente não pode perder a esperança. E nós vamos lutar e, se Deus quiser, as coisas vão evoluir. Mas vamos falar de fundo de habitação popular? Vamos. A gente vê aqui na nossa cidade várias invasões, não é de hoje. A gente sempre vê essa briga do poder público com esse direito que as pessoas têm, que o cidadão amazonense, cidadão manauense, tem em ter um lugar para morar. E a gente vê essa briga do poder público com as invasões, com esse crescimento desordenado que tanto prejudica a nossa cidade e prejudica o estado do Amazonas. E pensando nisso, existem alguns projetos já de parcelamento do solo para poder a gente ter esse sistema de habitação mais firme aqui no nosso estado do Amazonas. É verdade. É bom que se diga que, na minha avaliação, o projeto mais importante hoje para as famílias brasileiras na área de habitação é, sem dúvida nenhuma, Minha Casa Minha Vida, que atua tanto na construção de casas, apartamentos, como também na urbanização de lotes para que as pessoas possam ter a dignidade da sua casa própria. Uma coisa que eu gostaria de registrar aqui, que eu fico muito feliz de poder registrar, é que quem dá suporte ao Minha Casa Minha Vida é o Finis, que é o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, que foi um fundo que, quando eu era presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, nós tivemos o privilégio de aprovar. Graças a esse fundo, é que as habitações, por exemplo, são doadas para muitas famílias que não têm possibilidade de comprar a sua habitação. Minha Casa Minha Vida é distribuído em várias categorias. Esse ano mesmo, o governo federal anuncia 500 mil casas, novas casas, que serão construídas no país, todas elas, muito importante. Nosso estado mesmo aqui, o governo do Amazonas, quando estivemos juntos com o presidente Temer, com o ex-governador que deixou o governo recentemente, o presidente Temer já garantiu 4 mil casas para o governo do estado, a prefeitura de Manaus também está se articulando para um investimento como esse, e todos os municípios do Amazonas nós estamos acompanhando para que também recebam o Minha Casa Minha Vida. É bom registrar que o ex-governador Omar Aziz foi o campeão, inclusive, nessa questão do Minha Casa Minha Vida, quando entregou no seu governo a maior quantidade de casas e apartamentos de toda a história republicana do Amazonas. Uma coisa, sem dúvida nenhuma, uma realização muito importante e que todos nós devemos dar muita atenção. Vamos falar rapidamente aqui, antes de a gente entrar no assunto de saúde, segurança e educação, sobre a regulamentação das categorias de profissionais mototaxistas e motoboys. Como é que está esse andamento dessa regularização? Na verdade, os mototaxistas do Brasil e os motoboys também, eles ganharam a aprovação da regulamentação da sua atividade aos dois anos atrás. Para você ter uma ideia, em 1998, quando eu dei a primeira rodada em todo o estado do Amazonas, conhecendo a realidade dos municípios, eu tive a felicidade de andar muito com mototaxistas e conhecer a realidade deles. Até o ano 2002, os mototaxistas, tanto quanto os motoboys, eram os alvos prediletos de ministério público, de juiz, de delegado, de polícia, porque aí não estando regulamentada a sua atividade, eles cobravam a renumeração por transportar passageiros e, muitas vezes, de forma irregular, já que não tinha uma regulamentação, não tinha um critério, isso gerava muito acidente, muita preocupação e muita pressão em cima dessa atividade pelo poder público. Aprovada a regulamentação, isso passou e hoje, no Amazonas, na atividade de motoboys e de mototaxista, para você ter uma ideia, são cerca de 30 mil profissionais, homens e mulheres, que vivem dessa atividade. Hoje, eles podem, por exemplo, optar por uma aposentadoria pelo INSS, pode optar pelo pagamento do INSS através de um cadastramento como microempreendedor individual e tudo isso gera o quê? Segurança jurídica para atividade, gera também segurança jurídica no futuro, na velhice, mas também gera segurança no momento em que ele está tendo a sua atividade profissional exercida, que, acontecendo um acidente, o INSS cuida não apenas da saúde, como também pode pagar o salário, um auxílio acidente ou salário doença, para que ele possa, no período de doença, exercer a sua dignidade plena e também cuidar da sua família. Porque o mototaxista e o motoboy, ele realmente ficava... Ah, era um profissional autônomo que não tinha nenhum outro auxílio, a não ser a força do trabalho, né? E com essa previsão e a regulamentação efetivada, até as mulheres, inclusive, como o deputado federal acabou de mencionar, engravidou, vai ter direito à licença maternidade, a licença paga pelo regime geral de previdência social. Então, todo mundo é beneficiado quando colabora com o regime da previdência. Então, principalmente, essa categoria... O diretor aqui, que hoje está no comando do programa, o Eduardo das Foras, disse para mim, é o que a gente mais vê no interior, é o principal meio de transporte. Me corrija se eu estiver errada, é o principal meio de transporte. Inclusive, essa regulamentação, ela deu a esse profissional o direito de ele ter uma concessão pública, ou seja, ele é proprietário de uma autorização para poder exercer a profissão dele. E isso, inclusive, organiza esse setor da economia, porque ele limita a quantidade de profissionais que podem exercer essa atividade, e com isso, todos eles têm, com certeza, um resultado que, de fato, dá para sustentar a sua família com dignidade. Vamos falar sobre as emendas que beneficiam a segurança, a saúde e a educação. É impossível a gente conversar com um político, uma pessoa que tem participação na política e conversa conosco sobre esses assuntos, sem, obviamente, mencionar esses três pilares da sociedade. Obviamente, não desmerecendo os outros assuntos, claro, que a gente precisa de esporte, a gente precisa de lazer, a gente precisa de tudo isso, assistência social, mas, se a gente não tiver saúde, se não tiver segurança e se não tiver educação, todos os outros pilares caem como efeito dominói. Então, a gente precisa tratar desses assuntos. Como é que estão essas emendas de benefício, esses três ramos aí da nossa sociedade tão importantes? Olha, eu estou deputado federal no quinto mandato. Agradeço muito a Deus e ao povo que me deu essa oportunidade. E durante esses quase 20 anos de atividade na vida pública como deputado federal, eu tive o cuidado de destinar, como deputado federal, que tem prerrogativa da indicação de emendas parlamentares ao orçamento da União para estruturar essas atividades que você falou, é de colocar esse recurso em todos os municípios da Amazônia, seja para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, enfim, para todas essas atividades, para a segurança pública também. Mas é bom dizer que os desafios, nesse momento, dessas áreas, elas estão, obviamente, muito necessitadas de uma estratégia de governo para que funcione com eficiência. Uma comprovação disso é que 63% da população do Amazonas aponta a segurança pública como o maior problema a ser vencido pelo Estado em favor da população. Nós, por exemplo, reconhecemos que a segurança pública precisa de uma reestruturação para que ela possa devolver a tranquilidade e a paz para todas as famílias amazonenses. A mesma coisa, eu digo, da saúde. Eu quero dizer para vocês que eu acredito muito que o Amazonas é um Estado que tem uma estrutura física muito eficiente e muito robusta em comparação de outros Estados. O nosso problema, de fato, é a convivência do ser humano, que é extremamente complicada. Você sabe quando uma pessoa chega doente no hospital, no pronto-socorro, ele chega completamente desprotegido até da sua dignidade de ser humano porque ele está ali debilitado, sentindo dor, fragilizado e precisando de socorro. Então, eu digo a vocês com toda a segurança do meu coração de que melhorar o ser humano nessa área de saúde pública é fundamental para melhorar também a saúde pública. Melhorar também o relacionamento do Estado com os profissionais da saúde, ou seja, relacionamento aberto, transparente, para que as pessoas saibam que elas estão trabalhando e aquilo que elas estão ganhando é, de fato, um salário robusto comparado àquilo que o Estado, de fato, pode pagar. Não é justo, não é justo, mas é o que o Estado pode pagar. E cada pessoa só trabalha naquilo que quer trabalhar estando satisfeita. Então, isso é, eu acho, uma coisa fundamental. E na hora de educação, gente, nós temos uma experiência maravilhosa que são as escolas comandadas pelos oficiais da Polícia Militar, que são um exemplo para o Amazonas e para o país. E haja visto que as melhores notas em todos os índices, todos os índices apontam as melhores notas nas escolas que são dirigidas por esses profissionais. E não estou aqui desmerecendo os outros profissionais. Mas estou dizendo que nós temos um caminho a ser seguido, que é a disciplina, que é a mudança do comportamento das famílias também no entendimento de saber que educação a gente ganha em casa, conhecimento a gente ganha na escola. Essa combinação da educação da família com conhecimento da escola é que forma bom o cidadão. Portanto, tenho certeza absoluta que também nessa área eu posso assegurar. Tem exceções? Tem. Mas a nossa estrutura física de escolas é algo impressionante. Eu que ando todo o interior do Estado e ando outros estados, eu posso dizer para vocês que o que nós precisamos desse momento, de fato, é de um bom relacionamento do Estado com quem é colaborador, não é empregado, é colaborador do Estado na formação e no relacionamento com a população no dia a dia. Essa escola é o sonho de todo pai hoje em dia. A gente, claro, sem desmerecer com toda certeza, mas hoje em dia a vida, o cotidiano da família está muito complicado. Antigamente a gente tinha as mães dentro de casa que criavam os filhos ali com um pulso extremamente forte, aquela história de se olhasse assim o menino já se pelava todinho, saia correndo, ficava guardadinho no quarto até a mãe aparecer e falar sai daqui e vem cá que a gente vai ter uma conversa. Com essa história das mulheres desse século XXI, todas elas estarem no mercado de trabalho, lutarem por igualdade, não poderem mais participar diretamente, durante todo um dia, como acontecia antigamente com a minha mãe, com a minha avó, as crianças elas ficam um tanto quanto desguarnecidas nesse aspecto da educação doméstica, que é o que influencia lá na escola na hora da criança, entender. Que se ele tem a disciplina lá na escola, ele também precisa ir lá na casa, arrumando a cama, limpando, deixando o quarto limpo, ele também vai ter essa disciplina na mesa de estudo, no livro e tudo. Então realmente é extremamente complicado você associar tudo isso e trabalhar com uma família que está todo mundo fora de casa trabalhando na rua, né deputado? Sem dúvida, a participação da família é fundamental. Na verdade, o que nós estamos vivendo no país tem tudo a ver com a desestruturação e com costas viradas para a importância que a família tem nessa estruturação. A solução da segurança pública no país está no comportamento das famílias. Está no comportamento das famílias. A solução da saúde pública no país está no comportamento das famílias. E o comportamento das famílias em relação a todas essas atividades está na importância que o Estado brasileiro, amazonense e os municípios devem dar a essas famílias. Eu tenho essa leitura e essa convicção. Também. Todos nós temos aqui, viu? Quando a gente vai falar sobre isso, toda vez que a gente fala da sociedade, da dificuldade que a sociedade enfrenta, eu digo, o primeiro núcleo social que está com toda essa dificuldade, com todo esse problema, é o primeiro núcleo que a gente vive, que é o núcleo social familiar. Esse é o primeiro núcleo, o primeiro grupo de pessoas que a gente começa a conviver e a gente tem muito amor dentro daquele grupo. Ainda dá problema, imagina lá do lado de fora que a gente nem conhece as pessoas para conviver, né? O senhor fez um anúncio hoje cedo, né? Verdade. Verdade. Hoje é um dia muito especial, viu? Estou muito feliz. Hoje é a união de quatro partidos, por enquanto, né? O PRB, o PSC, o PTC e o PPL oficializou hoje a pré-candidatura para o governo do Estado de Silas Câmara e para a vice-pré-candidatura do Coronel Amadeu, um companheiro muito querido, excelente profissional e competente mesmo na área de segurança pública. E nós estamos aí na previsão do dia 16 desse mês, quando oficializado por esses partidos e mais outros que eu creio que vão vir, as candidaturas em convenção, nós participarmos desse pleito que, para mim, vai ser um pleito muito estratégico para que em 2018, na eleição geral, que vai acontecer de mais quatro anos para um novo governo, a gente possa ter o Amazonas de volta, de volta aos trilhos do desenvolvimento, da paz e também da prosperidade. Ok. Muito obrigada, deputado federal. Muito obrigado. Por ter recebido nosso convite hoje, por ter conversado aí com a gente. Quase 40 minutos, né, Eduardo? Se pudesse, eu ficava mais tempo, viu? Muito obrigado. Olha, quando eu recebo alguém aqui assim, que é da política, que ainda mais que vem lá de Brasília, nessa confusão toda que a gente está vindo, a minha vontade é ficar o programa inteiro conversando, porque o pessoal não deixa lá, porque tem as outras matérias para colocar no ar. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Deus abençoe e vamos em frente. Olha só, gente, 11 horas e 42 minutos. Recebemos hoje aqui no nosso estúdio o deputado federal Silas Câmara, que conversou sobre todos esses assuntos. E terminamos a nossa conversa sobre as eleições que vão acontecer, a eleição para governador, que vai acontecer no primeiro domingo do mês de agosto. E por causa dessa correria, o Tribunal Regional Eleitoral suspendeu o cadastro biométrico. Quem não comparecer para o cadastramento até o próximo dia 7, não vai, que é a próxima quarta-feira, vai ter o cadastro da biometria suspenso, só vai poder se cadastrar novamente depois das eleições. E é o que a gente acompanha agora na reportagem. O TRE já recebeu 13 milhões de reais do Tribunal Superior Eleitoral para o primeiro turno da eleição suplementar, que vai escolher o novo governador do Amazonas no dia 6 de agosto deste ano. Hoje, nós estamos em plena fase de execução, contratos sendo licitados, depósitos de urna em plena atividade, com testes nas urnas eletrônicas. Cada zona eleitoral do interior do Estado, bem como o chefe de cartório aqui da capital, já estão correndo atrás de seus mesários, ajeitando os locais de votação. Então, nós estamos 100% focados para a realização desse pleito. O TRE praticamente descartou uma eleição indireta no Estado, aquela onde os deputados estaduais escolheriam o sucessor do ex-governador José Melo, que teve o mandato cassado por compra de votos. O órgão já trabalha na preparação das mais de 7 mil urnas eletrônicas que vão ser enviadas para o interior a partir do dia 16 do mês que vem. Nós vamos enviar as urnas para os municípios polos. A partir daí, as equipes do TRE se deslocarão para fazer carga nas urnas. O cronograma eleitoral também foi definido. A partir do próximo dia 12, começa o registro das candidaturas e as convenções partidárias. O candidato tem até o dia 19 para oficializar a participação. Do dia 20 até 4 de agosto é o tempo destinado para a campanha eleitoral. Mas por causa de toda essa pressão, o TRE adotou uma medida que pode afastar os eleitores deste pleito. Por causa do curto prazo da eleição tampão, o TRE decidiu suspender o cadastro biométrico. Os eleitores aqui da capital vão ter até o dia 7 deste mês para fazer o cadastro. Quem não fizer vai ficar sem votar na eleição deste ano. O órgão disse que foi para não confundir as pessoas por causa do caderno eleitoral. Se nós continuássemos atendendo e esse eleitor viesse a ser atendido no dia 10 de junho, por exemplo, ele poderia até regularizar a sua situação este eleitoral. Mas em compensação, não estaria no caderno de votação. Isso poderia gerar um desgaste futuramente quando ele fosse votar. Louise conseguiu fazer a biometria hoje. O trabalho e o estudo também acumula muito, né? Mas hoje conseguiu. Sim. O voto biométrico só é exigido em 10 municípios. Manaus, Careiro Castanho, Autazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Novairão, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba. Os eleitores de outros municípios votam com o título normal. Quem ainda não conseguiu fazer o cadastro deve agendar o serviço no site do TRE. E lembrando que nesses municípios, nesses 10 municípios mencionados na reportagem do Juscelio Paiva, todos os municípios já estão 100% com o cadastro biométrico efetivado. A situação aqui na capital é que a gente começou a fazer esse cadastramento, teve que interromper por causa das eleições, das últimas eleições. E aí a gente voltou a fazer e agora mais uma vez a gente vai ter esse cadastramento interrompido. O que acontece? As urnas agora são todas com biometria. Então quem não fez o cadastro vai ficar realmente impedido de votar, mas tem que ir até a urna para poder justificar, porque se ficar sem justificar vai ter problema no futuro. 11 horas e 46 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer para você como estão as investigações do caso do soldado Paulo Sérgio Portilho, encontrado morto na última terça-feira, depois de quatro dias desaparecidos. desaparecidos, um dos suspeitos foi preso a caminho de Novo Aripuanã, a polícia conseguiu catar no meio do rio, numa embarcação, e a gente vai apresentar para você e trazer também uma outra informação de outro suspeito que estava sendo procurado pela polícia e foi encontrado morto, decapitado. É já já, depois do intervalo, não sai bem não.